Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Passando aqui rapidamente, só para mostrar como é que faz para fazer a transferência do seu personagem do Speed Server para o server original. Então, como todos sabem, já estamos na segunda, segunda ou terceira semana de Speed Server, iniciando hoje, e já está liberada a transferência para os servidores originais. Então, neste caso, por exemplo, estou no Speed Server 4. Então, vou logar no MU, vou vir no Speed Server 4, vou logar aqui em qualquer canal aleatório, certo? Colocar a minha conta do Speed Server, tem dois char1 que a gente coloca para criar o próximo char. Eu vou tirar por enquanto esses itens que eu tenho aqui, que eu posso passar para alguém depois, certo? Isso aqui vai adiantar muito, vamos lá. Então, eu vou deixar esse setzinho aqui guardado, para passar para um amigo meu. Dois book mais 15 também, quem foi do Speed Server 4, deixou um comentário aí que eu posso passar um para você também. Esse aqui está sem trade já, esse aqui eu vou deixar para passar para algum amigo. Esses itens aqui, infelizmente, vão sumir todos, tá? Tudo que eu tenho no meu personal vão sumir também. Aqui eu posso tirar aqui, eu vou deixar o Lion, porque eu acredito que ele eu vou conseguir levar. Esse restante aqui, acho que vai sumir tudo, beleza? Mas esses que estão em uso, a grande chance de eu conseguir levar eles. Se eu tivesse, vou tirar Gens, por exemplo, também, tá? Se tivesse em Guilde, era interessante tirar a Guilde também, tá? Vou tirar o som. Então, interessante sair de Gens, se eu tivesse alguma amiga adicionada, era bom tirar e Guilde também, beleza? Como eu não tenho, já está tudo, digamos, limpo o personagem, todos os itens que eu, né, vou levar é somente, eu acho que só esses dois pets aqui, os buffs que estão ativos aqui vão, oito horas, vão continuar ativos aqui lá no próximo, no próximo server. Se eu quisesse comprar, digamos, esse, ó, se eu usar esse Seal of Healing aqui, ou algum outro Seal ou Buff, ele vai acabar aparecendo pra gente aqui, beleza? Agora saiu os Packs de Ultimate, então, por exemplo, Ultimate Pack 3 aqui, ó, se eu compro esses, talismã não vou conseguir, mas vou acessar um dois, ele vai ficar em uso lá no próximo server. Aqui esse, talismã, Seal of Healing, é. Aí vai de vocês, o que vocês pretendem levar pro server original? Eu não vou levar nada, só quero transferir esse personagem aqui, boa. Então, eu vou vir aqui no Xshop, vou comprar aqui Speed Server Transfer, é zero, não custa nada, tá? Assim que você comprar, ele não vai aparecer nada aqui, beleza? Ó, não aparece, fechou. Esse aqui, se você quiser transferir mais um personagem da mesma conta, porque por conta é free, é grátis. Só que se eu tiver dois personagens, um eu tenho que comprar esse transferência aqui, beleza? Então, se eu venho aqui no online agora, na minha, na minha conta que já tá no jogo, né? Eu vou vir em item shop, vou vir aqui em shopping list, e vai tá aqui o server transfer, pra transferir. Eu vou dar um OK, usei ele, ele vai sumir aqui agora. Sumiu daqui agora, eu vou, ele vai pra onde? Pra premium coupons. Então, veio pra cá, eu tenho vários aqui, inclusive de vários outros tipos de server, você vai clicar em use, correto? Vai dar next, ele vai pedir pra você escolher o server que você tava, tava no 4 no caso, né? Qual que é o personagem? Zaratras level 800, qual o server que eu vou levar ele? Vou levar ele pro alphahem, beleza? Agora eu vou colocar um novo nome nele, certo? Posso pôr qualquer coisa, verificar esse, esse, esse novo nome, se vai dar, certo? Ó, verificou? Ainda não pode, cara. Por exemplo, Deve ter alguma coisa errada Nenhum nome, dá certo? Opa, aqui saiu Vamos pôr Zaratras, assim, ó Ah, já foi verificado aqui embaixo, ó Só que vai pedir pra ficar 10 minutos Offline, certo? Então, eu vou partir pra transferência, então eu tô no speed server 4, o nickname é esse E o nickname passará a ser esse Vou confirmar 10 minutos logado Então, o que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no meu musinho Vou dar um select server, vou aguardar 10 minutos E volto pra transferir e mostrar pra vocês Como é que ficou Bom, galera, passados 10 minutos Então, agora eu já consigo fazer A movimentação, né? Do meu personagem do speed server 4 Pro Alphahem Então, vamos colocar esse nickname aqui Zaratras X Beleza Posso seguir em frente agora Vai sair o speed server 4 Vai pro Alphahem Beleza, é isso mesmo? Sim, confirma Ah lá, vai dar a noticiazinha É, ele deu esse erro aqui, mas Vamos entender que foi ok Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho só que achar aqui o meu musinho online Isso Vou vir no Alphahem Vou vir aqui no servidor 5 O negócio tá encantado hoje Ó, veio pra cá agora Fechou? Meu mago branco, bonitão Praga do server Beleza, galera Aquilo que eu falei pra vocês Ah, os musinhos todos vieram Inclusive tibetão Então, tá aqui meu lion mask Beleza? No inventário, por enquanto, não tem nada Tá falando pra eu ver a minha grey mode Então, talismã 2 60 dias e 7 aba Asa level 3 Eu já vou pegar Olha só quantos card hold 200 300 Vamos usar essa bagaça aqui já Pra não ter risco de Depois eu ficar zoado aí Beleza, vamos usar 200k 200k Beleza Opa, vamos vir aqui Mais 50 Mais 100k Mais 50k Mais 100k de hold Perfeito Então, total 3 350 Que o Abzenho Falou que ia dar Porra, toda hora Tô vendo no lugar errado Cara, essas paradinhas aqui Eu já tenho Já Mas eu vou Ai, cacete Sem querer Eu abri o 7 Mas ele some Se você não abrir Tem um certo Uma certa data Ali Se você não abre Ele some também Beleza? Tem que tomar muito cuidado Com isso Essa parada aqui é foda Porque ele não Não junta Essa aqui é aquela asa Maravilhosa É, eu achei que tá faltando Uma bagaça Dessa daqui Achei que era Duas dessas Tudo bem Tudo bem Não tem problema Beleza Então aqui eu tenho Talisman 2 E a asa E aqui a gente vem aqui Eu tenho aqui A asa level 3 Aqui ela vem Mais 13 Pra quem pega A level 800 Então ajuda demais E aqui o 7 Que eu não queria Ter aberto Mas infelizmente Eu fiz a cagada De abrir O importante Que foi resgatado Tudo Fechou? Feito isso O que dá pra fazer Agora? Vim no site Vim no site Da Ebzen Aqui Vim aqui Na página Do Speed Server Ah Não, perdão É aqui Missão Exclusivas Selecionar aqui O server AlphaRay Selecionar aqui O meu personagem Resgatar Baú Não vai ter como usar Mas tudo bem Pet Esqueletão Esqueletão 14 dias E Moon E Gold Channel 28 dias Então vamos conferir Se está aqui Olha lá Guardian Moon 28 dias Esqueletão Esqueletão Magic Packs Isso aqui é interessante Eu já vou usar já Os dois E o Walt Certificar aqui Infelizmente Eu não vou conseguir Porque eu já tenho Baú Não, não tem Cacete Que eu não tenho Nessa conta Não, mas vai ficar É agora Uh, que delícia Cara Cacete Me deu um bug Aqui violento Vamos ver Se eu tenho Agora Não, tem que dar Slick Charcer Vamos ver É Agora eu tenho Um baúzinho Expandido aqui Beleza Então é isso Agora eu só tenho A asa E Isso Mais nada Os buffs Como eu falei Para os senhores Continuam todos aqui Tá Os scrolls Faltavam 8 horas Se eu não me engano Era para ter vindo Mas só veio Só os Seas mesmo É isso pessoal Tá visto Eu acho que Que tinha para mostrar Para vocês aqui Já foi mostrado tudo Daqui para frente Agora é só a gente Decidir se vai upar Ou não Beleza Eu tenho o pack De Alwionne Aqui tem bastante É Buff nesse personagem Aqui E vê só Ai cacete Vamos lá Vamos lá Mas eu acho que Eu não vou upar Não cara Mago por mago Tem mago Para cacete Talismã Parará Putando aqui Talismã Master Acesse Um Acesse 30 dias Eita porra Self Hellen 30 dias Talismã 3 30 dias Pet Panda Pink Panda Him Self Hellt Etc Então é isso Tá visto Vamos ver se eu consigo Já usar esse 7 mais 11 Consigo Fechou Uma coisa legal Também vai ser Que ele vai dar Para fazer a quest Aqui no NPC Então fazendo a quest Aqui ele já vai ficar Um pouquinho mais Mais legalzinho Já vou poder Distribuir os pontos E Acho que ganho Um scroll Ali Fechou galera Tá visto Simples O procedimento Deu um erro Na primeira vez Não sei porquê Mas é isso Tamo junto É nóis Bom dia a todos Boa semana Um abraço Tchau 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 Tchau